O primeiro perfume dessa lista de 5 perfumes da Indiebox que me fizeram ouvir um Nossa, como você tá cheiroso, é esse daqui, ó L'Absolu Parfum, cara, contratipo do Hugo Boss Absolute Parfum Do Hugo Boss Decente Absolute Eu confundo o nome do original com o nome do contratipo E por mais que de toda essa lista aqui ele seja o meu favorito, cara Ele não tá na primeira colocação porque ele é o que eu menos uso Ele não é um perfume tão versátil assim É um perfume pra temperaturas mais amenas É um perfume de características mais sensuais e bem elegantes ao mesmo tempo E na minha região, pelo menos, cara, eu moro no interior de São Paulo Faz muito, muito, muito calor Então são poucas as oportunidades que eu tenho pra utilizar esse perfume Mas quando eu uso, mano, eu uso me sentindo muito bem Eu uso me sentindo o cara e as pessoas percebem isso e falam Nossa, João, como você tá cheiroso, cara Esse perfume aqui é um contratipo que faz parte do seleto grupo de perfumes contratipos Que tem cheiro de perfume de grife, cara A qualidade desse perfume aqui é surreal É um perfume de características adocicadas, amadeiradas Ele tem em evidência aqui uma nota frutada muito pouco comum em outros perfumes Que é a nota de maninka, beleza? Além também de um toque especiado, evidente aqui, cara Um perfume bem aquecido e bem diferenciado Ele realmente tem cheiro de perfume da linha Hugo Boss Se você conhece a linha Hugo Boss, cara Quando você for sentir o L'Absolu Parfum Você vai se identificar na hora Porque é igual eu falei Esse é um perfume que tá no seleto grupo de perfumes Que parece que tem cheiro de perfume de grife de verdade mesmo Além do que ele é bem parecido com o perfume original Eu já fiz uma resenha comparativa entre o perfume da Hugo Boss E esse perfume contratipo aqui da Indebox Vale a pena conferir, cara E é uma pena que não dê pra utilizar ele mais Porque igual eu deixei claro, ele é o meu favorito aqui dessa lista Só que ele é o que eu menos utilizo por conta da baixa versatilidade, cara E esse daqui é só o primeiro dessa lista de 5 perfumes da Indebox Que eu ouvi um Nossa, Como Você Tá Cheiroso Conforme eu for avançando na lista Os perfumes também vão avançando nessa questão Então o primeiro perfume da lista é o que eu mais recebi elogios por estar utilizando Mas eu preciso de deixar claro que você pode muito bem comprar qualquer um desses perfumes aqui E não receber um mísero elogio, cara Porque não é somente o perfume que vai fazer com que uma pessoa note o seu cheiro E é isso que causa muita frustração Você vê um vídeo igual esse que eu tô fazendo aqui De perfumes que rendem elogios Vai lá, compra o perfume e ninguém fala um A pra você Então entenda, mano O elogio do perfume acontece quando o perfume combina com o ambiente E com o clima da ocasião que você vai frequentar Então perfume carregado é pro frio Perfume fresco é pro calor E ponto Isso seja de dia ou de noite Se for uma noite quente, por exemplo Você não vai usar um Lab Solu para o fã da vida porque vai incomodar E o perfume também tem que ter traços dentro das suas características olfativas Que combinem com a sua personalidade Perfume tem que ser aquele perfume que você usa e pensa Nossa senhora, puta que pariu, mano Esse perfume que é sensacional Se o perfume te causar isso E o perfume combinar com a ocasião e com o clima Aí sim pode ser que ele te renda elogios É um pouco mais garantido que isso vai acontecer Mas eu preciso deixar isso claro E caso você queira aprender a escolher os seus perfumes Caso você queira aprender a avaliar uma fragrância, cara Avaliar as notas Pra saber qual que é a característica da nota Qual que é o cheiro da nota Antes mesmo de sentir Pra parar de comprar perfume errado por conta de indicação E finalmente descobrir quais são os perfumes Que vão fazer com que as pessoas te notem pelo cheiro O meu curso Escolha Seu Perfume Passo a Passo Tá com as vagas abertas, beleza? É o material mais completo que você vai achar Sobre direcionamento e educação da perfumaria Pra que você aprenda a escolher os perfumes É um conteúdo feito somente pra isso Então clica no link aqui nos comentários fixados E consome o conteúdo do site Pra você ter certeza que o que eu preparei pra você É de valor Então bora continuar aqui com a lista, cara Depois que eu fiz o meu próprio jabá E vamos agora de um perfume mais versátil Desse eu já utilizei bastante Você vai até perceber, inclusive Pela volumetria do frasco, cara Eu uso os perfumes que eu apresento aqui, tá? Eu não só recebo e falo deles não, cara Olha o tanto que eu usei Esse que eu vou mostrar E esse já é bem mais versátil É um perfume também mais elegante É um perfume bem cítrico E é um perfume que eu fiquei simplesmente apaixonado, cara Muito fácil de usar em temperaturas altas Tipo 40 graus Dá pra você usar esse perfume aqui de boa Earth Ice Esse é o contratipo do Terre de Hermes O'Givre, cara Esse perfume é sensacional, mano Eu não vou usar ele agora Porque eu já tô usando outro perfume hoje Mas hoje, por exemplo Seria perfeito pra utilizar esse perfume Por conta do calor que tá fazendo Esse é um perfume pra você que gosta de cítrico Ele tem em destaque, cara Nuances cítricas Junto com aquela base amadeirada do Terre de Hermes Só que ele não é tão terroso Quanto o Terre de Hermes tradicional E ele não tem aquela laranja madura do Terre de Hermes tradicional Ele realmente é um cítrico mais verde claro É como se fosse um cítrico sprite Inclusive, cheirinho de sprite É uma referência que eu faço A fragrância desse perfume aqui Porque vai nessa vibe Só que ele tem a elegância De ter uma base amadeirada Muito bem definida E muito confortável de se utilizar Esse é um perfume fresco Cítrico confortável Ele não é aquele tipo de perfume cítrico Que você se incomoda de usar Que até arde o nariz Quando você borrifa, sabe? Ele é bem mais de boa Só que ele não é tão jovem assim Ele não é tipo um Dior Savage da vida Ele é um perfume mais maduro E ele é mais elegante também Ele é um perfume pro dia a dia Pra você que vai se vestir De uma forma mais clean Mais elegante Você que às vezes tem que usar Por exemplo Uma camisa social Pra trabalhar Esse perfume combina muito bem Com isso, cara A performance não é o ponto forte Mas eu dou detalhes A respeito disso Na resenha que eu fiz Sobre ele, cara É um perfume muito bom E eu tô utilizando muito Porque de fato Eu gostei muito Ele é muito bom Eu gosto muito da Indiebox Obviamente que eu sou parceiro Da Indiebox Pra estar fazendo esse vídeo Não tenho vergonha nenhuma De falar Mas eu fui introduzido Ao mundo dos perfumes contratipos Pela Indiebox Eu comecei a consumir Perfume contratipo Pela Indiebox E hoje poder falar da marca Cara Ter essa parceria com a marca Pô, pra mim é sensacional, mano A minha vida é muito boa Eu sou muito grato por isso De verdade mesmo E aproveitando que eu falei Há um minutinho atrás Do Dior Savage Eu preciso de avisar Que eu tô fazendo uma rifa De um Dior Savage 100ml ou de toalete E de um Blood Chanel 100ml ou de toalete Você não precisa De escolher entre um ou outro Você pode ganhar os dois E cada número dessa rifa Pra você estar concorrendo A esses dois perfumes aqui Custa somente Um real, beleza? Então é um real Pra você concorrer Ao Blood Chanel E ao Dior Savage Juntos como prêmio E quem mais comprar Os números dessa rifa Vai estar ganhando Na faixa E não é sorteio A pessoa vai ganhar Um Versace por homem Eu decidi que vai ser O Versace por homem Que essa pessoa vai ganhar Então adquira Os seus números, cara Ainda dá tempo de comprar O link tá aqui Nos comentários fixados também E compra Porque aí se você comprar muito Você vai concorrer mais A esses dois perfumes E ainda vai ganhar O perfume da Versace O Versace por homem Mas bora continuar aqui Agora sem interrupção Acabou o jabá Que eu tinha que fazer Bora pros últimos Três perfumes Dessa lista aqui, cara Bora com calma Eu não tô com pressa Eu tô de boa Eu gosto de gravar vídeos Você tá vendo que legal Esse é o ambiente Da minha casa nova O canal tá um pouco parado Inclusive Porque eu ainda tô ajeitando Aqui as coisas, cara Os meus perfumes Estão todos encaixotados Porque eu não tenho Um guarda-roupa Meu guarda-roupa Quebrou na mudança Mas na medida do possível A gente vai voltando Com a constância Normal de vídeos no canal E bora falar agora De um perfume Que eu também usei bastante Porque, mano Eu gosto demais Desse perfume da N-box Tá louco É um perfume que também Tem uma certa versatilidade Esse, eu admito Que ele não é o clone Do perfume importado Mas é o melhor inspirado Que eu vi Desse perfume importado Em específico, cara Eu tô falando Do Pride Lom Contra tipo Do Prada Lom Da Prada Um perfume muito limpo Um perfume floral Um perfume de características Assabonetadas Esse é aquele perfume Que tem um cheiro De limpeza assabonetado E isso se dá Por conta da nota De íris Que tá presente aqui A íris é bem aparente E por conta disso Ele é um perfume 8 ou 80, cara Não dá pra você Comprar esse perfume No Blind Porque ou você vai gostar Muito Ou você não vai gostar Nada dele Ele traz esse cheiro Limpo assabonetado Por conta da junção Do Neroli Que tá presente Nas notas de saída Beleza E da íris Que tá presente Nas notas de meio Ele tem uma base Mais amadeirada Ou miscarada É um perfume Confortável de base Ele é um perfume Bem macio É um perfume Bem confortável Como se fosse Um cheiro de roupa limpa Cara Com um amaciante Bem gostoso Bem limpo, sabe Essa é a pegada Do Pride Long Ele é um perfume Versátil, cara Que fica e se projeta Demais É uma bombinha Principalmente de projeção Eu utilizo esse perfume Muito pra fazer reunião Por conta da elegância Que ele tem também Ele é um perfume Que tem essa íris em evidência E todo perfume Que traz essa característica Da íris em evidência Vai ser naturalmente Um tanto quanto mais Elegante, beleza Mas reconheço Que não é um perfume Pra todo mundo, cara Compre o decante Não só dele Mas de todos os perfumes Que eu tô apresentando aqui Antes de comprar o frasco Porque aí se você não gostar Você pelo menos Comprou um decantezinho E o decante dele Você vai achar lá Na guia do decante Tá? Minha parceira do céu De decante de perfumes contratipos Agora se você quiser Algo um pouco mais seguro Um pouco mais garantido Que você vai gostar Vou mostrar um perfume Que não é tão desafiador Entre aspas Quanto é O Pride Lom E que eu também uso muito Mano, eu gosto demais De In The Box, cara Meu Deus do céu Como eu sou feliz Por estar falando dessa marca E esse daqui Eu nem vou me aprofundar muito Assim Porque é um perfume Que você já ouviu Muitas pessoas falarem Inclusive Eu tenho um vídeo aqui no canal Que sempre tá pegando Visualização Desse perfume, cara Lemon Vanilla e Wood Contratipo do Allure One Edition Blanche Da Chanel Esse Entra no Cluster De perfumes Da In The Box Que são clones Dos perfumes originais Aí eu posso colocar Por exemplo O Versus Pour On Que também é muito parecido Com o Versace Pour On O próprio L'Absolu Parfum, cara Também é muito parecido São perfumes Que você consegue usar Substituindo O perfume de grife Eu falo isso sem medo O Lemon Vanilla e Wood É um desses perfumes Ele tem sim Pequenas diferenças Na resenha Eu ressalto isso Mas, cara No geral No que o perfume exala Para as pessoas Vão achar que você tá usando O perfume da Chanel E esse daqui Irmão do céu É um perfume que, mano Direto e reto Eu recebo elogios Usando ele E a última vez Que eu ouvi um Nossa, como você tá cheiroso Foi no final do ano passado Eu fui num barzinho Aqui na minha cidade Com a minha família Os meus parentes do Paraná Eles são lá de Toledo No Paraná Se você é de Toledo Comenta aqui Eu sou de São Joaquim da Barra Caso você queira saber Eles vieram aqui Para São Joaquim, cara Eu utilizei esse perfume aqui Uma noite bem quente Bem quente mesmo Uma noite que dava Para você usar um chinelo E uma bermuda É... Ficando bem confortável, cara Eu utilizei o Lemon Vanilla e Wood E eles gostaram demais Do cheiro desse perfume aqui Porque ele é simples, tá? Não é um perfume Fora do comum Mas é igual tudo Que a Chanel faz É um simples Muito bem feito Ele tem um limão Bem aparente Principalmente nos momentos Da saída Mas conforme ele vai evoluindo Ele vai ganhando Um toque amadeirado Confortável Levemente adocicado Daí fica esse contraste Entre o cítrico do limão E o confortável Do amadeirado Um pouco doce, sabe? E nisso as pessoas falam Que ele remete A torta de limão Mousse de limão Mousse de limão É uma boa referência Para você imaginar Como é o cheiro Do Lemon Vanilla e Wood Cara, vale muito a pena Conhecer esse perfume Muito a pena mesmo Assiste a resenha completa Que você vai entender Perfeitamente como ele é Agora, mano Eu vou mostrar O mais recente Dessa lista aqui Que também é um Eu fiz um vídeo dele Que tá pegando visualização direta Que é um vídeo que eu falo Vale a pena comprar esse perfume Ele é toda essa hype Sim, cara Esse próximo perfume Que eu vou mostrar É tudo isso Que você vai ver O pessoal falando mesmo O pessoal elogia muito É um perfume que fixa E se projeta muito Eu só não acho Que ele seja um perfume Então versátil Eu não acho Que ele seja um perfume espetacular Mas ele é um perfume Bem comercial E muito bem feito Tá? Muito bem feito mesmo Envoy Contra tipo Do ambassador de guisada Cara, esse perfume É simplesmente impressionante, mano Teve uma Eu vou contar uma ocasião específica Eu nem vou dar muitos detalhes A respeito da fragrância Vai lá e assiste Na minha resenha Porque você vai entender Mas é um perfume Que ele tem um cheiro de manga Ele tem um frescor Que lembra o Dior Savage Mas com um cheiro de manga Mas assim que eu recebi Cara, eu peguei esse perfume Pra testar Eu fui no aniversário do Caio Eu tenho um amigo Que é fisioterapeuta Ele se chama Caio Cunha Eu fui no aniversário dele lá Uma galera O pessoal vem jovem E mano Eu cheguei E todo mundo ficou velho Você tá muito cheiroso Você é o João Cheiroso mesmo Que o pessoal me chama De João Cheiroso Eles sabem que eu mexo Com o YouTube Com perfumaria E eles falam isso É por isso que eles falam Inclusive Acredito que se fosse Uma pessoa comum Eles não teriam falado tanto Mas mano Todos os meus amigos Perguntando que perfume Que eu tava usando Que era muito bom As meninas As namoradas deles Perguntando também A minha namorada Gostou muito desse perfume E ele é sim Muito agradável O Envoy Contra tipo Num bastador de guisada Ele é sim Um perfume que na minha pele Pelo menos Fica e projeta Mano Bem acima da média Ainda mais por um perfume Que tem características de frescor Mas ele é um pouco adocicado Assiste o meu vídeo dele É um vídeo curtinho De seis minutos Pra você entender como ele é Mas mano Se você estiver mirando Realmente num perfume Que você só tá buscando Por agradabilidade O Envoy É um forte candidato Mas lembrando Daquilo que eu falei Lá no começo do vídeo Você pode comprar Qualquer um desses perfumes E não acontecer nada com você Eu tenho que deixar isso Muito claro, tá? Então assiste a resenha do Envoy Entende certinho como ele é Porque mano Ele ganha assim Duas vezes mais Do que o segundo colocado Dessa lista Que é o Lemon Vanille Wood Pra você ter noção É simplesmente espetacular Eu usei ele um tanto Um pouco mais Por mais que ele não seja Tão versátil, cara Mas é bem massa mesmo E é esse o vídeo, galera Se inscreve no canal Se não for inscrito Até o próximo É nóis Tamo junto